Um raio que vai pra frente. É um poderzinho. Olha aí, tá vendo? Só que você vai ter que desbloquear lá na habilidade, entendeu? E você desbloqueia depois que você for fazendo as missões. Tem que jogar muito. Com o Thor, né? Pegue tudo, cara. Que tiver de equipamento aí. Esses bichinhos roxinhos, amarelinhos, entendeu? Brilhando. Pegue tudo. Pegue esses aí. Você abriu o azul aqui, ô? Caiu o que você deu no ar? Ah, roupa azul. Ah, tá. Nós permaneceram. Vou pegar o pau aqui, velho. Um baú. Um baú por aqui, velho. Aqui, ó. Eles estão seguros. Uma equipe de cães de guarda está nas imediações. Enveia a localização deles ao seu monitor. Primeiro trocar a sua porta, ficar a sua porta pra cá. É pra cá. É pra cá. Vamos pra cá, ó. Pegar elas pararam tudo primeiro. Neutralize a unidade de cães de guarda. Tá vendo? O que eu tô indo? Um agente dos cães de guarda foi abatido. Um cão de guarda abatido. Um cão de guarda abatido. Um cão de guarda abatido. Eles perderam outro agente. Outro caçador de recompensas abatido. Avengers! Com o poder dos deuses! A equipe de cães de guarda foi derrotada. Trabalho excelente. Localizei inumanos capturados. Eles estão sendo mantidos em celas portáteis. Você precisa libertá-los. Outro baú não sei onde aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ali estão eles. Vocês precisam destruir os mecanismos de trava para abrir as celas. Agora vamos pra ver. Esta está aberta. Deu certo. Del, faça sua mágica. Deu certo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é uma pedra enorme. Por exemplo, esses baús, às vezes tem coisa boa, viu? Tem que equipar, equipar. Vamos pra cá agora. Não é que não. Isso ali, ó. Entra aqui, ó. Vai chambar, óleo. Outro ali. Só tem mais baú pra cá. É dois mil. Ó. Vou abrir a paradinha lá. Tá. Olá, jovem Spider. Entendido. Tem um bicho encheu no saco ali. Vamos pra cá. Olha um baú ali, ó. Um baú, né? É. Vamos pra cá. Lá vamos, Troy. Estes são todos os seus homens? Vamos. É. A gente mudou. Que ela achou. Fala sério. Eu acho que o meu já crashou aqui, Marcelo. É, o meu acho que não vem. Deixe isso comigo, comandante. Está travar na tela? Mas eu estou andando normal, cara, mas não está tirando dano de ninguém. Mas vou me referir a ele como Anthony Masters pelo resto da missão. Aquele cabeção capiroso estava na minha equipe infiltrada quando decidiu virar a missão. Não, está travando na tela. O meu estou até andando mais tipo. Eu bato, bato, ninguém. Aí eu vou ter que acabar assim. Agora foi. Foi, eu vou ter que sair da missão. Dar um auto F4 aqui. Aí você vai acabar, tem que durar sozinho. Então você vai terminar a missão sozinho, né? Não posso entrar ali. Mas falta muito tempo, será? Só a Loli. Mas aí se ele quiser terminar, você pode sair, né? E terminar depois ali. De outra vez, será? Você que sai, o que você acha melhor? Vai ser agora ou você vai ficar? Eu, eu vou, vou precisar sair. Não posso ficar até mais tarde. É agora? É. Não posso ficar até mais tarde, né? É. 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 Fala. Valeu galera Valeu Valeu Até a próxima Agente Morales Embora eu tenha um relatório posterior Gostaria muito de saber o que aconteceu Entre você e o senhor Masters Do seu ponto de vista Estávamos investigando um comerciante De armas na Nigéria A Shield ouviu o boato de que ele podia ter Armamento alienígena A informação parecia boa No final o boato era bom demais Masters estava trabalhando Para o comerciante Levando nossas armas e blindagem da Shield Direto pra ele Ali estão os guardas Não deixem eles nos atrapalhar Esse foi um Acho que vou começar a contar Quem sabe igualar o número de pessoas Que o Masters matou Dois E três Chegando lá Com este são quatro Valeu Já E aí 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 Não quero bisbilhotar, Agente Morales. Ah, é? Eu não contei o resto? Ahn... Minha equipe caiu numa acelada. E aí, rapaziada? Tá triste a minha situação lá na BPC, travando demais. Não sei se o próprio Masters abateu alguém, mas não importa no fim das contas, não é? Certo, vocês têm que ir em dois lugares principais da base. Não adianta nem eu insistir muito, vou ter que fazer algum tipo de higienização no PC pra ver se melhora. Ahn... Tropas para o Angar ao leste. Só pode ser brincadeira. Me transfere, Jardis. Quero falar com ele. Conectada. Oi, Masters. Lembra de mim? Morales. Ainda está viva? Apesar de você, sim. Avenger precisa encontrá-la. Bom, vamos lá, viva! Vamos lá, viva! Vamos lá, viva! Pera puta! Pajou! Piongando! Pá! Pua! 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 Esse aqui é muito boa, né velho? Do Spider. Esse aqui é muito boa. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Ah, ah, atende, tem um elevador aqui. Beleza, me leve. Que leve que eu tô? 165. Agente Morales. Eu tô bem. Tem certeza? Não. Mas eu consigo terminar isso. Estou aqui pra ajudar, da maneira que puder. Obrigada. E me desculpem, Avengers. Eu não esperava que fosse me afetar tanto. Calma lá. Caralho, dá uma sopa! Três! 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 Tchau. 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 Obrigado por me. Black Bear ainda precisa de novo. Vocês são da minha lista de cartão de valor. E passou. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou dar uma upada, velho, eu vou fazer uma loucura aqui, vou dar uma upadinha no meu Capitão América se possível, vou pegar uns baús aí, vou passar de level, passe provisória. Mais perdas muito antes do dia A. E lá vem a dor. Eu coloquei na minha partida e não consegui escolher o personagem. Quem que tá mais forte? Eu acho que é o Pantera Negra, né? Gate 30. Ah não, Gavião Arqueiro 111. Pantera 96, Capitão 65, Pantera Negra e o Gavião tão fortes devido às missões. Eu tava criando o Pau Capitão. Deixa eu ver quantos levels consigo. Ah, não consigo nível de poder baixo. E aí? 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 As tropas do plot têm um grupo perambulando pelo território de Wakanda. Achei que vocês poderiam formar um comitê de mais vindas. Um do grupo está próximo ao seu local de pouso. Enviarei a localização exata. E aí? Detectei uma patrulha do Klor fazendo só parte sabe o quê. Enviando a localização. bom tudo de habilidade é só colocar tudo vocês podem dar uma olhada há um agente do coelho muito perto de vocês ó 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 Vamos lá. Vamos lá. Vocês estão próximos de outro veio do vibranium adulterado. Ah, eu quase sinto o docker. Vamos lá. Vamos lá. Olha, não estou detectando mais nenhuma adulteração na área. Tudo certo. Estão na minha mira. Ali estão eles. Que bom que o palco se mexa para todo mundo. É isso. Vamos lá. 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 Well... 1. 2. 1. 3. 3. 2. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 3. 3. 2. 2. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. As tropas do Cloth tem um grupo perambulando pelo território de Wakanda. Achei que vocês poderiam formar o comete de mais vindas. Enviarei a localização exata. Detectei uma patrulha do Cloth fazendo só parte de sabe o que. Enviando a localização. Vocês podem dar uma olhada? Há um agente do Kuo muito perto de vocês. E aí? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. aqui não aqui é a zona de vibranium diferente na verdade tem que pegar as jazidas ali estão eles tudo isso pra mim o 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 muda não muito longe daqui eles escolheram viver fora da rede Kimoyo direi ao líder deles que estão seguros o 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 está próximo do seu local de pouso enviarei a localização exata o 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 olha o 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 caçador de recompensas abatido o 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